Eu vou bater um papo agora com Vera Egito, roteirista e diretora de filmes. Tudo bom, Vera? Tudo bem. Vera, me conta um pouquinho, como é que nasceu essa paixão pelo cinema, pelos filmes publicitários? Olha, eu comecei a estudar cinema cedo, acho que com 14 anos eu já fazia workshops e cursos, já era uma coisa que eu queria, foi a única profissão que eu quis. Então, prestei vestibular, fiz cinema na USP, eu não sei precisar quando começou, porque para mim sempre foi um horizonte trabalhar com audiovisual, trabalhar com cinema. A publicidade chegou depois, depois que eu fiz meus dois curtas, surgiu essa oportunidade de fazer também filmes publicitários, isso lá por 2009, mais ou menos. E hoje eu acho que eu trabalho em várias áreas, eu tenho o cinema que é sempre o meu, a minha atividade principal como roteirista, diretora, clipes, programas de TV, publicidade, eu acho que eu sou bem, eu amplio bastante o leque dentro do audiovisual. No ano passado foi um momento especial na sua carreira, você lançou o longa Amores Urbanos, me conta um pouquinho sobre esse projeto. É, foi o meu, Amores Urbanos é o meu primeiro longa, como roteirista e diretora. A ideia surgiu em 2014 mesmo, assim, eu escrevi o roteiro no começo do ano, filmei em setembro, e foi uma, foi uma, uma forma de produção muito enxuta, porque, porque bateu essa febre, assim, eu tenho que fazer isso agora. O filme é uma crônica de relacionamentos, é um retrato ali de um grupo específico urbano e paulistano, tem um retrato da cena LGBT paulistana que eu gosto muito, assim, e acabou, é uma comédia dramática, e o filme ficou no cinema do ano passado, agora ele está em várias plataformas digitais e VOD, etc. Só preciso me concentrar um pouco mais na minha carreira, é só isso. Concentra, agora, ó, se acabar a bebida lá, aqui nunca falta, tá? Como você avalia o cinema brasileiro? O cinema brasileiro, cada vez mais, ele é muitos cinemas, né? Você tem um cinema brasileiro de atuação forte em festivais internacionais, que é um cinema de vanguarda, de arte, tem um cinema brasileiro de mercado, mais comercial também, que faz mais sucesso nas bilheterias comerciais. A gente tem uma tradição de documentário muito forte, né? Então, o cinema brasileiro tem documentários muito bons e muito potentes. Eu acho que o cinema brasileiro, ele é amplo, é muito difícil dizer que existe um cinema brasileiro. Existem muitas vertentes e muitos artistas diferentes. E acho que cada vez mais, com a chegada dos VODs, das plataformas digitais, cada vez mais essa expressão, ela ganha diversidade, né? A própria internet, tem muitos cineastas que fazem projetos documentais ou até projetos de ficção e tem na internet um lugar de divulgação. Então, tem muitos talentos aí da nova geração nascendo assim no cinema brasileiro. Eu acho que cada vez mais é um cinema que se expande. Quais são as principais tendências do mercado audiovisual? Olha, eu acho que a publicidade, ela tem ondas estéticas que começam e, de repente, tomam conta da estética de toda uma geração de filmes publicitários e daqui a pouco essa onda se retrai e vem uma outra onda esteticamente. Agora, eu acho que a principal tendência agora é trazer a publicidade para o conteúdo, para a narrativa dramática, né? Então, cada vez mais as marcas estão investindo em séries ou em conteúdos onde o espectador vai se envolver ali com personagens que carregam a ideologia da marca. Então, eu acho que cada vez mais o compre isso está morrendo para vir uma coisa de estruturar a marca com uma identidade, com uma cultura até ali que gira em torno daquela marca e fazer com que as pessoas se identifiquem com essa identidade de uma forma mais ampla. E eu já fiz alguns projetos de branded content nesse sentido onde você trabalha a dramaturgia, a história, a personagem e não existe aquele merchan clássico, né? Que o ator pega o produto e mostra. Isso está sendo feito de uma outra forma, muito mais inteligente e que tem gerado muito resultado. E eu acho que isso está se expandindo, as marcas estão percebendo cada vez mais que você criar uma empatia com grupos específicos gera mais resultado. Eu acho que essa é a grande tendência. Eu acho que em poucos anos a gente vai ter muitas séries patrocinadas, filmes patrocinados, documentários patrocinados, que carregam a identidade da marca de uma forma mais implícita. Falando em música, você já produziu clipes para vários artistas e agora, mais recentemente, para Carol Kunká. Me conta um pouquinho sobre esse trabalho. Pois é, esse trabalho está sendo lançado agora, é o Clipe Lá Lá. É uma composição, é uma música nova da Carol, inédita. Uma música bem lá do B. Ela fala sobre sexo oral feminino. E ela traz isso de um jeito muito divertido. A música tem uma raiz de hip-hop, que é o começo da carreira dela. Eu co-dirigi com a Camilla Cornelsen, que é a diretora de fotografia, justamente porque é um tema que fala de sexualidade. A gente fez um clipe bem divertido, bem colorido, lúdico, que não vai para a obviedade da sexualidade, até porque a Carol tem um público infantil juvenil, tem uma turma grande que gosta dela, de todas as idades e tal. Então, o clipe tem essa leveza. E eu adoro fazer clipe, né? Já fiz um monte de clipe. Pseu, Arnaldo Antunes, Thiago Petit, Thier. É uma linguagem que eu gosto muito. Eu acho que o clipe tem uma liberdade de expressão, que ela é muito diferente do cinema, que tem uma coisa mais narrativa, muito diferente da publicidade. O clipe é uma área muito ampla de criação. E no clipe você cria junto com o artista, com o cantor, com a cantora, com o compositor. Ele é quase seu co-diretor, porque ele tem ali todas as ideias, a estética dele. Então, me permite entrar em contato com novos mundos. Então, claro, dirigir um clipe para a Carol Conká e para o Arnaldo Antunes são universos totalmente diferentes. E que de alguma forma podem se comunicar também. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Sucesso sempre para você. Obrigada.